Item de número 5, processo 48.500.006740, 2011-14. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Ação Roca Energética S.A. em face do despacho número 2.207-2016, que conheceu e negou provimento ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela recorrente com vistas a postergar o início de suprimento de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCERs, e o início de vigência de contrato de uso do sistema de transmissão CUSH vinculados à usina hidrelétrica S.A. Roca. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informa que para o item há pedido de sustentação oral. Na 30ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 16 de agosto de 2016, este colegiado, por unanimidade, decidiu conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela S.A. Roca, para postergar o início do suprimento dos contratos de comercialização de energia, firmados em decorrência do êxito obtido no leilão 7-2011, atualmente previsto para 1º de julho de 2016, e o início de vigência dos contratos de uso do sistema de transmissão número 15, e no mérito negar-lhe provimento. E a decisão foi materializada pelo despacho 2.207-2016. Inconformada com a decisão, a interessada protocolou o pedido de reconsideração contra o despacho 2.207-2016, no qual reiterou a viabilidade da extensão dos efeitos da excludente responsabilidade reconhecida pelo despacho 3.970-2015, bem como o pedido de medida cautelar para suspender os CCARs, a cobrança do encargo de uso do sistema de transmissão e a exigência de aporte de garantias financeiras no custe 15 de 2016. Em 5 de setembro de 2016, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria, e em 29 de setembro de 2016, esta relatoria se reuniu com os representantes da São Roque. Por intermédio, então, de petição protocolada em 21 de outubro de 2016, a recorrente reforçou o pedido de medida cautelar em face do risco de desligamento do agente da CCE, com fundamento em suposto descumprimento de obrigação imputada ao agente em razão de procedimento já considerado pela ANEL como equivocado e contrário à regulação. A pedido dessa relatoria, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, mediante o parecer 525, de 21 de outubro de 2016, examinou juridicamente os autos. E por meio de memorando, de número 140, de 1º de novembro de 2016, a SRT registrou que o ONS informara, por intermédio de carta, que todos os investimentos do Sistema Interligado Nacional associado à implantação da subestação Abdom Batista, de 525, 230 KV, foram realizados para permitir a conexão da usina de São Roque e os demais empreendimentos de geração previsto. Em 18 de novembro de 2016, essa relatoria se reuniu novamente com os representantes do agente setorial. A recorrente, mediante petição protocolada em 25 de novembro de 2016, apresentou considerações quanto às conclusões do parecer 525 da Procuradoria e informou que conseguiram reduzir parcela dos CCARs e reiterou o pedido de extensão dos efeitos à excluente responsabilidade, já reconhecida por essa diretoria colegiada para suspender o CURCH 15 de 2016. E por intermédio de petição protocolada em 9 de dezembro de 2016, a recorrente noticiou que o ONS, pela carta de 5 de dezembro de 2016, salientara que o contrato de concessão da usina de São Roque foi assinado após a licitação da subestação Abdom Batista e confirmara a informação de que a solicitação de acesso e o parecer de acesso não identificaram ou ocasionaram impactos significativos no sistema ou a necessidade de reforços adicionais. Na petição, a interessada observou ainda que o ONS, por meio de carta de 7 de dezembro, informara que suspenderam o CURCH 15 de 2016 por 30 dias e que, após esse prazo, caso não fossem apresentadas garantias ou pagamentos encargos, o rescindiram e cobraria o encargo de um sistema de transmissão relativo aos três anos subsequentes. Segundo a recorrente, devido à rescisão do CURCH, ser-lhe iam aplicadas penalidades de aproximadamente 30 milhões de reais. Por considerar as informações apresentadas na petição protocolada pela interessada em 9 de dezembro de 2016, a SRT, por intermédio do Memorando 156, de 13 de dezembro de 2016, reiterou os termos do Memorando 140 de 2016, no sentido da impossibilidade de postegar o CURCH 15 nos termos do artigo 9 da Resolução 666 de 2015. E, diante das impugnações apresentadas pela interessada quanto às conclusões do parecer 525, a Procuradoria, a pedido dessa relatoria, reexaminou o caso e, mais diante do parecer 618, manteve as conclusões apresentadas no parecer 525. A recorrente, mediante, então, petição protocolada em 17 de janeiro de 2017, informou que encontram-se equacionados para o período as questões relacionadas aos compromissos de São Roque assumidos no âmbito CCAR e celebrados em decorrência de sua participação no leilão 7 de 2011. E reiterou o pedido de extensão da excludente responsabilidade já reconhecida para suspender o contrato do sistema de transmissão ao menos até 6 de dezembro de 2016. E de postergação do pagamento, devido entre 7 de dezembro de 2016 e 30 de junho de 2017, para depois da entrada em operação da usina. Em 19 de janeiro de 2017, essa relatoria se reuniu mais uma vez com os representantes do agente setorial. E, mediante petição protocolada em 24 de janeiro de 2017, a geradora apresentou o pleito subsidiário de postergação do pagamento à totalidade do CURCH nº 15 de 2016, referente ao ciclo tarifário 16-17, para depois da entrada em operação da usina de São Roque. E o ONS, por meio de carta de 3 de fevereiro, solicitou a orientação quanto a manter a suspensão ou rescindir o custo da usina de São Roque. É o relatório. Convido para fazer a sustentação oral o senhor Guilherme Bajo, representante da São Roque Energética S.A. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. E vou falar rapidamente aqui sobre esse processo, embora tenha havido uma excelente exposição no relatório do diretor relator. Bom, aqui são as informações a respeito da usina, que os senhores já foram basicamente expostos aqui no relatório, mas eu destaco um fato relevante, talvez, que certamente levará em conta essa discussão de hoje, é que nós estamos tratando de uma usina que não está meramente no planejamento, ela já tem 80% das obras implementadas. De modo que a gente pede essa consideração por parte da diretoria ao avaliar esse nosso pedido. Nós realmente, houve um resumo do caso, nós tivemos um problema com o poder público lá em Santa Catarina, e houve uma avaliação por parte dessa diretoria, no final do ano de 2015, que reconheceu um excludente de responsabilidade por um período de aproximadamente um ano. Só que, naquele momento, nós não havíamos pedido um feito pleito integral de recomposição do prazo, porque havia uma expectativa bastante concreta naquela ocasião, que o novo contratante, o que estava comprando os empreendimentos do sócio-controlador da UHE São Roque, assumiria também esse empreendimento, de modo que ele poderia, efetivamente, entrar em operação em julho de 2016. Porém, houve um fato novo nesse período, que foi o afastamento por parte do comprador, que foi a Statcraft, dos ativos relacionados à UHE São Roque. Esse fato novo, então, justificou uma entrada de um novo pedido. E aí a nossa divergência, devido respeito à Procuradoria, que entende que nós deveríamos ter recorrido na ocasião. Nós discordamos porque não havia como recorrer de um pedido que nos tinha sido integralmente concedido. Não haveria sequer interesse recursal de nossa parte, de modo que nós só ingressamos com um novo pedido em face do fato novo que surgiu após a decisão da diretoria. Esse é um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Dito isso, o que nós pedimos nesse caso, antes de entrar no pedido propriamente dito, eu vou só expor aqui o que aconteceu. Nós tínhamos dois pontos críticos do projeto, os contratos de energia, por um lado, e o custo e o contrato de uso do sistema. No que trata dos contratos de energia, a gente fez um pedido discludente de responsabilidade, de julho até aproximadamente meados de dezembro do ano passado. Não chegamos a obter sucesso, mas tivemos sucesso por outra forma. Nós conseguimos equacionar os contratos por meio da recontratação da energia com base na resolução 711 e também a partir do MCSD de energia nova. Então, essa questão contratual de energia foi resolvida completamente. Agora, há poucos dias, nós tivemos a decisão da CCE, que inclusive aplicou o mecanismo de modo retroativo, como havia sido previsto pela agência, e equacionou definitivamente os problemas de energia. Nós estamos apenas agora concentrados em solucionar o problema do uso do sistema. E o que a gente pediu, então, originalmente foi o seguinte, conceda a extensão do prazo da excludente até dezembro e o período remanescente até o início do ciclo tarifário 17-18, desculpe, e até o fim do ciclo tarifário 16-17. E esse período do ciclo 16-17 é postergar o início do pagamento para quando a usina entrar em operação, porque efetivamente a usina não tem condições e o atual sócio também não tem condições de arcar com esses valores. Nós tivemos reunidos com o senhor, com o senhor relator, e apresentamos essa posição para ele, mas ele sugeriu que nós fizéssemos um pleito subsidiário, um pleito alternativo, que nós efetivamente fizemos, que é pegar todo esse período do ciclo 16-17 e diferir o pagamento. Ou seja, o contrato continuaria, teoricamente, suspenso, continuaria vigente nesse período, mas o pagamento dar-se-ia apenas no início da operação comercial da usina, que, de acordo com o cronograma que foi apresentado à SFG na semana passada ou retrasada, nós estamos estimando para janeiro de... de janeiro... julho de 18. Julho de 18. Então, é basicamente isso. Eu antecipei a minha apresentação, mas a ideia era mostrar que nós temos esse problema. Há um pedido principal de extensão dos efeitos. nós já tivemos a... resolvemos a questão dos contratos. Eu só queria fazer uma observação aqui. Isso aqui tudo eu já falei de alguma forma. O pedido subsidiário, mas algumas informações relevantes, que nós estamos falando, como disse o relator, em aproximadamente 30 milhões. E não é somente isso. A rescisão do custo também implicará um novo pedido de parecer de acesso, o que pode criar uma certa dificuldade no andamento do projeto. Nós estamos trabalhando com um novo gestor, que é o Banco Plural, que está ativamente participando nas discussões. E já há um cronograma apresentado à SFG. Tivemos reunidos com ele semana passada. Nós temos a previsão de retomada das obras a partir de setembro, outubro desse ano. E o início da operação, como eu disse, em julho de 18. Já entramos com o pedido de prorrogação do custo para o ciclo 17-18, considerando esse prazo de julho de 18. Basicamente era isso. O pedido de extensão dos efeitos excludentes, o diferimento do pagamento, caso não seja atendido, o diferimento total para esse período. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, como já citou o diretor-relator, a Procuradoria já se manifestou nesses autos por duas ocasiões, mediante o parecer 525 de 2016 e o 618 de 2016. Na verdade, o que contém realmente um conteúdo opinativo, mais robusto, é o parecer 525, na medida que o parecer 618 apenas destacou que não havia um fato novo a ensejar uma nova manifestação da Procuradoria. Bom, então, como já consta do relatório e foi aqui exposto na tribuna, a questão envolve esse deslocamento do início do suprimento de CCAR e pagamento dos encargos de conexão, sistema de transmissão, em virtude de uma suposta e excludente responsabilidade. Há também uma discussão no pedido de reconsideração sobre a participação da usina no MCSD, mas, como já o próprio representante, o Dr. Barros, já colocou aqui, esse problema já foi equacionado. Então, vamos analisar exclusivamente nesse momento a questão do deslocamento do início do suprimento e do pagamento dos encargos de conexão. Acontece que esse pedido de excludente, como também já está amplamente debatido, ele já foi apreciado pela diretoria anteriormente, em uma decisão de última instância administrativa, que reconheceu que havia uma causa de excludente responsabilidade. Que causa seria essa? O atraso na emissão do licenciamento ambiental. O atraso tinha sido 340 dias. Acontece que o próprio agente pediu um prazo de seis meses. Então, o que a diretoria fez foi acolher o pedido formulado pelo agente de seis meses. Então, sobre esse fato gerador, já houve uma decisão. Acontece que, em razão das dificuldades financeiras, e aqui que está o ponto que a procuradora de igreja se vai precisar, é que, na verdade, o que se está pedindo em extensão hoje não é em razão do fato anterior, que é o atraso no licenciamento, mas sim por conta das dificuldades financeiras. Então, que, na verdade, o motivo real desse pedido de extensão hoje é as dificuldades financeiras que o agente está enfrentando. Então, por isso, por já ter sido decidido lá atrás, com base na excludente, que realmente é reconhecida pela ANEL, porque a dificuldade financeira já tem uma ampla jurisprudência no âmbito da iniciativa, dizendo que isso não configura excludente, que a procuradoria entendeu que já foi decidida a questão anterior em relação ao atraso, as dificuldades financeiras, como elas não constituem excludente responsabilidade, então não caberia agora requentar uma discussão, revisitar uma discussão que já foi feita, em última instância, acerca do pedido de excludente, que realmente deve ser reconhecido que é o atraso. Até para evitar que haja esse, como se fosse um banco de dias de excludente, que vão sendo dados em prestações para a gente. Então, essa discussão vai ficar sempre vindo à tona. Então, o processo administrativo, assim como o processo judicial, ele tem que ter um fim. Então, se já foi decidido isso em outra ocasião, agora não cabe mais revisitar o tema. Então, por conta dessa fundamentação, a procuradoria opinou pelo não conhecimento do pedido de reconsideração em virtude do desaulimento da instância administrativa. Bom, então, nos termos do artigo 50 da Resolução 273, que disciplina o processo administrativo da ANEL, é cabível o pedido de reconsideração contra decisões adotadas pela diretoria em uma única instância, aplicando-se no que couberem as regras referentes ao recurso. Então, o despacho 2.207-2016 decorre de decisão em única instância e foi publicado em 22 de agosto de 2016. E o recurso contra ele, então, a gente identifica que é tempestivo. Ocorre que, como apontado pela Procuradoria Federal no parecer 525, sustentado agora na sessão pelo procurador, o pleito apresentado no pedido de reconsideração versava sobre matéria já exaurida na esfera administrativa, fato impeditivo do conhecimento do recurso nos termos do artigo 43, inciso VI da Resolução 273. O parecer 525 transcreve o seguinte excerto. Quanto ao objeto do pedido de reconsideração, observa-se que a São Roque, contrariando o disposto no artigo 50 da Resolução 273, pretende retomar por via oblíquo o despacho 3.970, que, acolhendo a anterior impugnação da interessada, alterou a data de início do suprimento CCAR. E o despacho 2.207 não consiste em decisão adotada pela diretoria em única instância, uma vez que a data para início do suprimento CCAR vinculada à usina de São Roque já foi objeto de despacho. Assim que, pese a tempestividade do pedido de reconsideração, recomenda-se o seu não conhecimento ao que diz a Procuradoria. E aqui a gente transcreve os outros excertos que consideramos importantes. Então, frisa-se que a Procuradoria, após o pedido dessa relatoria, reexaminou o caso, mediante o parecer 618, e por não encontrar argumentos que justificassem alterar a manifestação anterior, opinou pela manutenção do posicionamento jurídico exarado por meio do parecer 525. Assim, concluiu-se que, no pedido de reconsideração e, a rigor, no próprio requerimento inicial, a recorrente pretendia, indiretamente, rediscutir a decisão contida no despacho 3.970, de 8 de dezembro de 2015, que, por conhecer impugnação anterior da interessada, reconheceu a existência de causa excludente da responsabilidade do agente sotorial e alterou a data de início do suprimento CCAR vinculado à usina de São Roque, de 1º de janeiro de 2016 para 1º de julho de 2016, como solicitado pela própria geradora. Ocorre que a decisão materializada no despacho 3.970, de 2015, transitou em julgado na esfera administrativa, não havendo mais espaço para a rediscussão. Ademais, registra-se que a decisão contida no despacho 3.970 não padece de vício de legalidade, pois observou as normas legais, as garantias de ampla defesa e do contraditório, além de ter sido proferido por autoridade competente. Registra-se que a decisão deu provimento a pedido, apresentado pela própria interessada, e não há, pois, razões que indiquem a necessidade de reforma do despacho. Observa-se que, no caso da usina termoelétrica de Porto do Itaqui, que foi citado como precedente, então, no caso da usina hidroelétrica de Porto do Itaqui, não caracteriza precedente apto a justificar o conhecimento do pedido de reconsideração. Nos autos do processo de Porto do Itaqui, que tracou da alteração do cronograma da implantação e do início do suprimento previsto no CCR da usina, esta diretoria colegiada, após emitir a resolução autorizativa 3.322 e o despacho 324, de 31 de janeiro de 2012, que reconheceram causas excludentes da responsabilidade da usina por 355 dias e deferir a postergação do suprimento por apenas 90 dias, conforme pedido, decidiu, por meio das subsequentes resoluções autorizativas 3.458, de 2012, e 3.548, também em 2012, e 3.697, também em 2012, estender sucessivamente os efeitos da excludente, respeitando, todavia, o prazo total de 355 dias conhecidos. Ocorre que o exame dos autos do processo citado permite verificar que, naquele caso, em nenhuma das decisões foi solicitada a manifestação da Procuradoria e os respectivos votos condutores não enfrentaram a questão do exaurimento da esfera administrativa, razão pela qual não é possível afirmar a existência de precedente, muito menos jurisprudência. O tema sequer foi objeto de decisão da ANEL. Observa-se ainda a existência de norma legal que, explicitamente, impede o conhecimento de recurso após exaurir a esfera administrativa. Acresce-se também que houve irrelevante alteração na jurisprudência desse colegiado quanto à extensão e à profundidade a serem pregados na análise excludente de responsabilidade, com efeito por ocasião do voto vista proferido em 13 de maio de 2014, após as decisões relativas à usina de Porto Itaqui, nos autos do processo citado, a diretoria colegiada aumentou o rigor em relação à percepção dos agentes setoriais quanto à possibilidade de formação de conta gráfica ou banco de dias para excludente de responsabilidade. Do voto vista, emitido na ocasião pelo diretor Romeu, transcreve-se os seguintes trechos. Que, ainda que o otorgado de geração não tenha interesse em retardar obras, bem como o início do suprimento de seus contratos regulados de comercialização, o fato é que algumas decisões da NEL têm sugerido a formação de uma espécie de conta gráfica, um verdadeiro banco de dias, durante o qual o empreendedor terá sua responsabilidade eximida na hipótese de ocorrência de atraso, ainda que não haja comprovação fática do nexo de causalidade entre o evento suscitado e o atraso incorrido. E o mais curioso é que esse banco de dias passa a ser compreendido como um direito incontroverso do empreendedor, o que, na opinião da requerente, limitaria, inclusive, a possibilidade de a NEL via conferir tratamento diferenciado à matéria. Então, aliás, a alteração na postura da agência reguladora quanto ao tratamento de pleito de excludente de responsabilidade foi bem observada no voto condutor proferido pelo diretor jurosa na decisão do despacho 2207, que é que a gente transcreve. Então, diz o diretor jurosa que, por outro lado, ao reconhecer a causa excludente de responsabilidade, a NEL não autorizou a gente a manter o período remanescente como reserva, como crédito a ser utilizado ao seu juízo e conveniência, da forma e quanto melhor lhe aprover. Ora, com a publicação do despacho 3.970, ato jurídico perfeito, a matéria transitou em julgado em última instância administrativa, não havendo a possibilidade de rediscussão da matéria já decidida. E conclui o diretor jurosa que, portanto, a decisão constante no despacho 3.970 permanece hígida, operando-se, portanto, a preclusão da faculdade de reconhecimento do período remanescente. Assim, senhores diretores, por considerar exaureio da esfera administrativa, entende-se que o pedido de reconsideração não deve ser conhecido. Considera-se também conveniente assentar que, ainda que fosse admissível o pedido de reconsideração, o que se admite apenas para argumentar, a melhor sorte não assistiria recorrente. Primeiro porque, como demonstrado no voto condutor da decisão contida no despacho 2.207, hora recorrido, o fundamento do novo pedido, que é a dificuldade de ordem financeira, recai num risco ordinário do negócio, pois não autorizaria o deferimento do pedido. E segundo porque, conforme sustentado pelo ONS e também pela SRT no Memorando 140, o custo da usina já se encontra em execução desde junho de 2016. Foram realizados investimentos para possibilitar a conexão da usina de Sorroco ao Sistema Interligado Nacional, haja vista que a própria substação Abdão Batista foi planejada e implantada para a superviniente conexão da própria usina. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.6740.2011.14, voto por não conhecer a já vista exaurida a esfera administrativa do pedido de reconsideração interposto pela São Roque em faça do despacho 2.207 de 2016 e manter a decisão nele contida de negar provimento ao requerimento administrativo para postergar o início do suprimento do CCAR firmados em decorrência do leilão 7.2011, atualmente previsto para 1º de julho de 2016 e o início de vigência do contrato de transmissão. Então, o agente, pela via administrativa, com as ferramentas que lhe foram conferidas, conseguiu resolver a questão do CCAR, jogando para frente. E fica aqui a pendência do CURCH. Foi feito um pleito subsidiário. Então, a gente vota por determinar a remessa desses autos à superintendência de regulação de serviços de transmissão, daqui o superintendente Moisés, para analisar e instruir com o superviniente sorteio de diretor relator o pleito subsidiário de postergação do pagamento da totalidade dos encargos do CURCH 15-2016, referente ao ciclo tarifário 16-17, para depois de entrada de operação da usina de São Roque, apresentado na petição protocolada de 24 de janeiro de 2017, que foi suscitado aqui também em sustentação oral ao voto. Em discussão. Eu acho que aqui o que sugere o relator está bem interessante, porque, de fato, aqui eu acho que é um exemplo de, vamos dizer assim, que bem conciliou essa atenção, esse rigor que a Nel tem empregado na questão do excludente de responsabilidade, mas também com a sensibilidade e com a responsabilidade também de, enfim, ser parte da solução dos problemas. Sem dúvida, esse empreendimento teve os seus desafios, as suas dificuldades. Veja que nós reconhecemos em outra oportunidade o excludente de um período importante, depois resolveu-se a questão comercial de uma maneira com os mecanismos que foram disponibilizados, aí eu me lembro que no primeiro momento do âmbito da 711, daquela negociação bilateral, tinha resolvido parte, mas não tinha resolvido todo o problema. A gente, interagindo com a CCE, ampliou a interpretação da norma para permitir que pudesse resolver a outra parte mediante o mecanismo do MCSD de energia nova e depois, finalmente, com essa interpretação do efeito retroativo desse impacto, portanto, como disse o relator, a parte comercial equacionada. E a questão aqui, é claro que não dá na minha compreensão também para isentar do pagamento porque tem obras dedicadas e que foram feitas com a proposta de atender esse empreendimento. Então, a isenção do pagamento por parte desse agente significa onerar os demais agentes, não faz sentido. Agora, essa concatenar o fluxo de caixa, ou seja, deslocar o compromisso de pagar para o futuro, eu acho que é um pleito bastante razoável e que merecerá essa análise, como sugere o relator, para que ela possa, essa obrigação ser deslocada para o período da entrada e operação da usina, porque é quando ela vai ter fluxo de caixa para pagar. Portanto, eu acho que é um bom encaminhamento. Isés, queria fazer alguns esclarecimentos? Sim, mas é isso. Após a suspensão do custo, o INS deveria, em 30 dias, fazer a rescisão do contrato que gera aquele valor de aproximadamente 30 milhões. Só para confirmar, estou entendendo que com essa remessa do assunto para a SRT para tratar do diferimento do pagamento, a gente manteria só a suspensão e não autorizaria o INS a fazer a rescisão, porque se ele fizer a rescisão, perde o sentido dessa decisão, porque ele teria que começar lá de trás do parecer de acesso novo. só para confirmar que a gente orientaria o INS a não fazer a rescisão e manter a suspensão, o que não significa que ele não tem que pagar depois esses valores enquanto suspenso lá na frente do diferimento, caso seja aceito pela diretoria. É isso? Eu acho que sim. Essa é a ideia, porque senão ficaria inócuo, de fato. Mas eu acho, André, que talvez fosse bom incluir na decisão, para não ficar a dúvida. mas eu entendi que é esse o sentido. E fica atrelado à conclusão desse processo. Perfeito. É, porque quanto à discussão de mérito aqui do recurso, acho que ficou bem claro no voto, é se a gente poderia estender ou não a questão de exclusão de responsabilidades. A NEL reconheceu um período maior ou a gente pediu o uso de um período menor e a gente acatou. Aí agora vem a discussão de estender entre o que foi reconhecido e aquele que ele teria direito que já foi reconhecido pela agência. Mas conforme a procuradoria se manifestou, ou seja, e teve até a mudança de entendimento também no voto proferido pelo Romeu em 2014, a gente acabou com essa conta gráfica, banco de dias, que estava assim denominado. Agora ele... Então, essa discussão já foi concluída. Então, o recurso não foi recepcionado. Aí, durante a instrução do processo, surgiu esse fato novo, esse pleito do agente de fazer, devido à dificuldade financeira que ele está bem sofrendo, assumiu o pagamento do custo, mas quando a usina entrar na operação, quando ele tiver fluxo de caixa. Então, para não prejudicar a instrução do processo, a gente remete para a SRT que faça a devida análise e aí, acho que é pertinente, Romeu, a gente atrela a orientação do INS à conclusão dessa instrução, desse processo. Ok. Em votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por não conhecer, haja visto que exaurir da esfera administrativa, do pedido de reconstrução interposto pela São Roque Energética S.A. e faço o despacho de 2.207 de agosto de 2016 e manter a decisão nele contida de negar provimento ao requerimento administrativo para postergar o início do suprimento dos contratos de comerciais ação de energia no ambiente regulado, firmado em decorrência do leilão 7-2011, atualmente previsto para 1º de julho de 2016, e o início da vigência do contrato de uso do sistema de transmissão CUSH 15-2016. Decidimos ainda por determinar a remessa dos autos à SRT para analisar e instruir com o superveniente sorteio de diretor relator o pleito subsidiário de postergação do pagamento da totalidade dos encargos CUSH 15-2016 referente ao ciclo tarifário 16-17 para depois da entrada em operação comercial da UHA São Roque apresentada na petição protocolada em 24 de janeiro de 2017, ficando portanto suspenso até que haja deliberação desse processo a possibilidade da rescisão do contrato por parte do INS. É isso. Próximo item.